O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel I? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? O que é o Congresso de Mocidade do Parque São Miguel? 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 Foi assim que aconteceu com o jovem Do que está escrito no Velho Testamento Bom Eu não sei Hoje à noite certamente vai ser muito bom Eu gostaria muito De estar aqui hoje à noite Mas eu queria estar também na sede hoje Que o Mogagudo está pregando Na sede hoje Irmão Silvestre Também dando a sua participação na sede E vamos terminar no São Cristóvão Já avisei lá de que estaria chegando No finalzinho para o encerramento Um grande congresso Os senhores, muita gente Muitos pregadores E o senhor é o mesmo daquilo O senhor que falou aqui É o que está falando lá nesta tarde Hoje à tarde está falando lá com certeza Para todo o povo Assim como está falando aqui Então sim Eu gostaria de pedir uma coisa de novo Era uma manifestação Sincera Qual os irmãos que já foram batalhados na inscrição Então se nós é assim Levanta a bandeira até a ponta do máximo Não é levantando a bandeira até a ponta do máximo Sinal que estamos alegres Triste quando a bandeira é levantada só metade Da bandeira é levantada só metade Que não é vitória É sinal de luto Sinal de tristeza Agora quando a bandeira é levantada lá na ponta do máximo Então diga glória a Jesus Jesus é te amo Jesus é te mostro Jesus é te adoro Jesus é de você Hoje à noite eu quero esplendir Esplendir para o mundo ver Glória a ser a verdade do mesmo senhor Esplendir por que? Com glórias Cada glória que você pega Com força O demônio corre 20 quilômetros Se você dá 50 glórias Com muita força Nesse grande divilha Cada glória é 20 quilômetros Que o demônio corre com ele Glória a Deus Mesmo a tarde Nesse momento O inferno está em volta Dentro das campeãs Só porque é porque eles não aguentam mais tanto barulho de glória a Deus e alemão Eles estão ouvindo que Deus Eles estão lutando Eles estão nascendo Glória Eles tem que ir na grande bandeira de cabeça De ontem para cá E vocês precisam dar mais Pode cabeça para eles Eles não querem ficar quieto E nós temos que ir na bandeira Nós estamos ali no Paraguai Nós vivemos no Paraguai Mas é uma carência muito grande De jovens ali Quem sabe No meio de vocês Qual é o jovem Em que Deus vai levantar para o campo missionário Qual é de vocês Ninguém sabe Só Deus Então busca ele Busca ele Se você busca ele Você vai começar a sentir Que Jesus não negaça Com você e com a sua obra No Senhor Nós temos terminando o século XX Está faltando apenas pouquinhos 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 Bem tanto dinheiro Para chegar no ano 2000 Nós não sabemos o que vai ser Do ano 2000 para lá Só quem sabe É meu papai É teu papai O nome dele É Jesus Cristo É o que Deus está aqui para lá Quem sabe o que ele vai fazer Com você Então nós temos que buscar ele Para que ele diga nós O que nós devemos fazer E eu pergunto agora Qual é de vocês Que já é batizado no Espírito Santo Aleluia Muito bem Muito obrigado Aleluia Agora eu pergunto a vocês Que desultaram a mão Qual é de vocês Que já foram batizados Mas nunca mais Falou línguas australhas Eu vou ligar agora Nunca mais falou línguas australhas Só aquela Mas o que tu está fazendo ali Sai desta caverna O que fazes aqui em Minas Eu sou os andões Sai da caverna Quem é outro Quem é outro que está na caverna Quem é outro que está na caverna Ali quando estava na caverna Chegou alguém e disse Olha que ninguém Dizemos para você fazer Glória Você já está no meu desejo Tem grande trabalho Para fazer Elias Não pode ficar detido Dentro da caverna A caverna A caverna de Elias Está lá No pezinho do muro de Jericó Bem encostado no Miena A casa de Iraabe Após tudo Está lá A casa de Iraabe É assim em cima do muro O muro é bem direitinho Só oito metros assim Estão nas suas ruínas Porque Josué E os seus companheiros Que foram espiateras Foi eles Que fizeram proeza Ali Porque eles tinham Negócio no Deus Glória a Deus Eles buscaram o Senhor E o Senhor disse como era Eles foram O muro caiu A casa de Iraabe Foi ela Que ficou na história E Deus tem Algo para fazer com você Através Dos tempos Então se nós está A caverna de Elias E depois da caverna de Elias Nós olhamos O baixinho assim Está a Bonita cidade de Jericó Muito embora Nós o que dizemos Olha aqui está Jericó Só que é amaldiçoada Mas por que Essa cidade é amaldiçoada É porque o profeta O nome de Deus Desmaldito Todo aquele Que iria edificar Essa cidade Mas Jericó É muito bonito Assim talvez A média de um quilômetro Está no momento Onde Paulo Caiu do cavalo Quando ia Perseguir os criados E para o lado de cá Talvez Da caverna de Elias Talvez uns 200 metros 300 metros O cálculo aproximado Onde está a figueira Que o Zaqueu subiu E lá Jesus disse Peço Zaqueu Peço Zaqueu Me busca Zaqueu Eu preciso Falar com você Nem você não quer falar Com você De pé Entendeu? Cruz a Pio Minha decisão Que eu venho De uma hora É de outra casa De uma hora É de outra casa Mas Deus Pergunto eu agora E qual é de vocês Que ainda não é Batizado no Espírito Santo? Mas todos Que não é batizado Todos que não é Todos que não são Batizados Pô Não é Tinha mais batizado Mas não foi menos Então se eu Permito Perguntar Quantos são Batizados? Leva Com o meu Ah Muito Jardim De um trabalho Maravilhoso E agora Pergunto E quantos Não são Batizados? Após eu Convido você Que me é Batizado Minha frente Pastor Silvestre Onde eu faço Essas cabine Para eu Deixar Depois Mais a rua Porta Mas Põe 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 Fazer Aqui Dez minutos De oração E Jesus Vai te batizar Nesses dez minutos Glória a Deus Vem Meirap Meirap Dez minutos Apenas Nós vamos Fazer Oração Glória a Deus Dez minutos Apenas Ninguém saia Ninguém vai Para a rua Fica dele Com o marfano Para que na lei Vai fundo Dez minutos Apenas E Deus Pergunto Eu agora Quem me irá Batizado Quem me irá Batizado Pergunto Eu agora E você Cê que Jesus Vai te batizar Amém Pergunto Eu Jesus Aqui E você Cê 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 E Jesus Está presente Então Cê Vai Batizar Amém Se Ele Está presente E você Não Cê Ele Quer batizar Ou Quer batizar Então Se eu Fazer Uma coisa Para você Dentro Dez Minutos Se Jesus Não Te Batizar Cê Estou Dez Minuto Dentro Dez Minutos Se Jesus Não Te Batizar Ou Ele Não Está Aqui Ou Você Não Ele Ele O Ele 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 Com Três Minutos Jesus Te Batizar Com Dois Minutos Jesus Já Viu Batizar Glória a Então, irmãos, Jesus faz o Senhor, ele quer te avisar, ele disse, abre e peguei a tua boca e eu tu a enxerguei. Tudo que foi o que ele fez. Abre a luz que ele levou cativo, os nossos pecados, para dar dores a nós. Ele quer dar dois a dois três jogos. Para esses dois, para ter força para pregar o Evangelho, para ter força para vencer o inimigo, para ter força para testificar, para ter força para pegar o outro jogo para Jesus. Então, vamos fazer assim agora. Você vai abrir a sua boca. Vai orar. Você não percebe de batismo, basta assim. Aleluia, 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 aleluia. Deixa que nós vamos pedir para Jesus batizar. Batiza, Jesus, batiza, 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 Jesus. E quando eu for batizado, o que é que eu vou sentir? Certamente você vai sentir alegria por dentro, tem uma coisa diferente, e você vai se alegrar, e você vai abrir mais a boca e dizer glória, 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 glória. E nessa proporção que você vai ser assim, certamente vai sair línguas e estranhas na sua boca. Escuta bem, nos sinais que o Péu se quer que o meu nome brilhão, de Deus, falarão novas línguas, pegarão os segredos. E se calma-se, Senhor. Vamos deixar pra lá, vamos agora sentir, agora, o preso do Espírito, e falar línguas e estranhas. Vamos agora se ajoelhar. Eu disse que já era 10 minutos, então se agora são 10 minutos mesmo. Vamos lá. Amém. Amém. Se o Senhor nega que é 5 e 12, então se é 5 e 30, 5 e 40 nós estamos terminando. Amém. Vamos ver Jesus fazer a obra, né irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Patrismo com o Espírito Santo. Eu promessa para quem que crê. Nesta parte do Senhor Jesus, que é para a maravilha. Vem, que é a igreja. Amém. 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 Aleluia! ... ... ... ... Amém. 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 Aleluia! 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 Amém. 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 Só quero pedir para os irmãos se não joga o papelzinho na congregação, viu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Todas nestas águas o mar se abriu Ele já é o pastor, porque todas a mim Todas nestas águas o mar se abriu Ele já é o pastor, porque todas a mim Todas nestas águas o mar se abriu Ele já é o pastor, porque todas a mim Todas nestas águas o mar se abriu Ele já é o pastor, porque todas as águas o mar se abriu Ele já é o pastor, porque todas as águas o mar se abriu Ele já é o pastor, porque todas as águas o mar se abriu Ele já é o pastor, porque todas as águas o mar se abriu Ele já é o pastor, porque todas as águas o mar se abriu Aleluia, Deus! 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 Terra seca e cansada, onde não há água. Assim no santuário te contemplo, para ver o teu poder e a tua glória, por conta a tua benedignidade é melhor do que a vida. E os meus lábios te levarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta, como de tutano e de gordura, e a minha boca te levará com alegres lábios, quando me lembro de ti no meu leito e medido em ti na vigília da noite. Pois tu tens sido o meu auxílio de júbilo. Canto, pois tu tens sido o meu auxílio. De júbilo canto a sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti e a tua destra me sustenta. Até o verso 8, lemos para a nossa meditação. Agora aqui, neste momento, vamos convidar o nosso irmão coordenador para fazer esta oração. Vamos assim. Amado Pai Celestial, Deus maravilhoso, graças a Deus por mais uma vez aqui estarmos na tua casa, para nós juntos louvarmos e enaltecer o teu santo nome. Ó Deus, pois a tua é digno de toda honra e de toda glória. E neste momento, Senhor, quando estamos ainda aqui na tua presença, e que também tu estás conosco em nosso meio, para ganhar grandes e ricas maravilhas nesta noite. Ó Deus, somos gratos a ti por tudo que tu tem feito em nosso meio. Já queremos, Senhor, pedir a tua misericórdia, a tua bênção para conosco, nesta noite de encerramento, nesta profetização. Abençoe os louvores que serão tituados em teu nome. Abençoe a mensagem que irá ser falada através do teu servo. Continue nos abençoando em tudo. Ó Senhor amado, somos gratos a ti por esse trabalho, porque tu tens nos ajudado a fazer. E assim, se congamos com teu término e teu trabalho. Em noite, eu fico amado, te vi nessas bênçãos, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Neste momento, nós vamos ouvir o hino entoado pelo Conjunto Louvoro de Cian. Aleluia. Neste momento, nós vamos ouvir o sábio. Nos vamos ouvir o sábio. Nos vamos ouvir o sábio. Amém. 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 E se a igreja se sente feliz com a presença desses irmãos e irmãs, vamos dizer todos, sejam convidados em nome de Jesus. Aleluia. É um grande prazer que nossos irmãos já estão aqui juntamente conosco para louvar e agradecer o nome deste Deus que é tão maravilhoso para o seu povo. Aleluia. E a família do irmão Antônio José. De pé, por favor. Irmão Antônio José. Glória a Deus. Se a igreja se sente feliz com a presença desses irmãos, diga a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Se senta feliz, se sinta feliz aqui na casa do Senhor, pois aqui, pode sentar. Vão escutar a poderosa mensagem da Palavra de Deus e através desta mensagem que nesta noite vocês possam entregar as suas vidas a Jesus para que o Senhor possa fazer maravilha. Pois a Bíblia declara que a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a Palavra de Deus. E vocês, nesta noite, são privilegiados de estar aqui para ouvir a mensagem poderosa de Deus. Anunciada logo após pelo nosso irmão. Aleluia. E neste momento, eu convido a nossa irmã Lucidete para louvar a Deus aqui com mim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Salve, irmão, papai, Senhor. Eu queria cantar o único que tem como um dia do agradecimento. Agradecendo as grandes maravilhas que Deus fez em nós nesses dois dias. Senhor, eu venho agora te agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, aceite esta humildicação Que sai do fundo do meu coração E te ofereço inteiramente para ti, Senhor Senhor, com o lágrimas carinho dos meus olhos Eu faço o que eu era E volto a pensar no que tu fez por mim Senhor, eu sei que é que tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava a saída O caminho certo Senhor, eu venho agora te agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, Senhor, eu venho agora te agradecer Senhor, Senhor, Senhor Eu venho agora te agradecer Senhor, eu venho agora te agradecer Senhor, eu venho agora te agradecer Senhor, eu venho agora te agradecer O caminho certo Senhor, eu venho agora te agradecer Temos louvores também pelo conjunto de senhoras Lírios do... Luiz Quebrilha, representante Moreira, que está junto. Se a igreja está aqui com isso, a presença desses irmãos, pode dizer todos, sejam ouvintes em nome de Jesus. Aleluia. E também tem dois jovens da igreja Deus Espírito. É, por favor. Se a igreja está aqui com isso, sejam ouvintes em nome de Jesus. Aleluia. Neste momento, eu convido a esposa do nosso irmão José de Lima para vir louvar a Deus comigo. Enquanto a nossa irmã leva, eu convido um dos auxiliares para tirar as contribuições desta noite. Aleluia. Quero dizer que, para mim, é motivo de alegria pela primeira vez que estou aqui reunido com os irmãos, nesse culto aqui, de mocidade. Glória a Deus. E aqui nós temos o privilégio de nós, as senhoras, também louvar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quero dizer, para a mocidade, que a Bíblia nos fala que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Nós sabemos, através da palavra de Deus, que a vinda de Jesus se aproxima. E nós que já temos aceitado Jesus como salvador, agora o que resta é nós despertarmos, deixar o sono, porque muitas vezes as lutas nos oprimem, mas nós devemos pedir graça a Deus para nós vencermos esta luta a qual está sendo tão difícil. Mas nós, tanto com Jesus, nós venceremos porque Jesus venceu por nós. Eu não quero entoar apenas um coreano, eu não quero tomar o tempo da mocidade. Quero ouvir a glória a Deus. Quero cantar um coreano que diz, agradeço ao meu salvador. Agradeço por essa oportunidade de estar junto com os irmãos para louvar a Deus. Agradeço por essa oportunidade de estar junto com os irmãos para louvar a Deus. Agradeço por essa oportunidade de estar junto com os irmãos para louvar a Deus. Que Deus nos abençoe. Eu rogo a oração. Amém. Em atitude de oração para que o Senhor possa receber mais uma perigência de louvor. O que é isso? Quantas vezes você se esquece De dobrar seus joelhos e agradecer a Deus Quantas vezes você se esquece De medo e perdão pelos pecados teus Quantas vezes você entristece Com as lutas da vida e com a situação Então que Jesus aparece Trazendo socorro ao teu coração Quantas vezes a noite escura E o seu caminho você não quer prosseguir Porém Deus te comenta nos céus E possas te dar para resistir Quantas vezes você se esquece Aleluia Após mudas da vida e com a situação É então que Jesus aparece Quantas vezes você se esquece Trazendo socorro ao teu coração Quantas vezes não existe paz Quantas vezes você se esquece Em tua vida e no seu próprio lar De repente surgiu De repente surgiu uma continuidade E você feliz Começa a cantar Começa a cantar Começa a cantar E você feliz Chegando por ela Chegando por ela De repente surgiu Que a cantar E você tem que te dar para resistir E a cantar E a cantar Minha galera, as mudam as alcançamos ao invalente Bora ficar sem o teu nome Oh, Deus Oh, Deus Quanto às vezes eu serei tristesse Com as mudas da vida e com mal situação Então, que Jesus aparece Trazendo o socorro ao tempo da nascida Aleluia Nossa irmã se expressava que é através das lutas Que nós alcançamos a vitória A gente tem uma grande realidade Glória a Deus Neste momento, quero apresentar um jovem não crente O Hermione Antônio Onde está esse jovem? Fique de pé, por favor E juntamente com esse jovem Antônio Tem outras pessoas que ainda não aceitou Jesus Tem a irmã da nossa irmã Andréia Que também está nesta noite para ouvir a palavra de Deus E há outras pessoas que eu vejo aqui Que nesta noite você possa ficar atento à mensagem Da palavra de Deus Que o servo de Deus nesta noite vai anunciar Que é através desta palavra que o Espírito Santo pode me converter E você vir à frente e confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pode sentar o jovem que eu acabei de apresentar Aleluia E nós estamos muito felizes Uma coisa reparada que eu estive olhando aqui Aqui eu observei Que o nosso irmão Carlos tinha falado para mim Que em uma festa de minha cidade A festa de minha cidade passada A nossa irmã Andréia Aceitou a Jesus E nesta festa de minha cidade Hoje à tarde Ela recebeu uma bênção muito especial Que foi o bautismo com o Espírito Santo Que o meu Deus tem anunciado esta jovem maravilhosamente Ela tem passada por muitas ruas Mas o Senhor tem o recompensado por muitos ritmos E neste momento eu convido a igreja para se pôr de pé Para nós fazermos uma oração pelo pregador desta noite E eu convido o transmítero José de Lima para fazer esta oração Oremos todos pelo nosso irmão Para Deus abençoar e falar aos nossos corações Através dessa mensagem maravilhosa Oremos, maravilhoso Deus, nosso Pai A questão da Tua presença, Deus Santo Se pedindo a Tua misericórdia e o Teu poder Ó Deus, é agradecendo o Senhor Pelas bênçãos derramadas em nossos corações Dessa festa, Senhor, que Tu tens, Senhor Abençoado, Senhor A cada um, Senhor, meu Deus Ajuda para que, Senhor Por muitos tempos, Senhor Ó Deus, amado, Senhor Por todo o tempo da Sua vida Posso ir trabalhar para Ti Com mais alegria e com mais prazer Te pedimos, Senhor Pelo pregador desta noite, Senhor Aleluia Nosso irmão, João, Senhor Abençoa o Teu certo A graça, Senhor Meu Deus, ajuda, Senhor, meu Deus Para que, Senhor As palavras que vão sair da boca do Teu cérebro Sejam, na verdade, as palavras que saem da Tua boca Senhor Ó Deus, amado Que nós possamos, Senhor Por ouvir a Tua palavra, Senhor Esta palavra fazer transformação na nossa vida, Pai Ó Deus, dá-nos convenção nesta noite Nós Te pedimos em nome de Deus Amém Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Amém Para nós, irmãos É um motivo de muita alegria Nós vamos estar neste culto Nesta noite Que é um culto de louvor a Deus do céu Culto Nesta festa de jovem, né E A gente traz muitas recordações Quando nós estamos neste santuário E nesse culto Quando o conjunto canto Louvor e que se ama Está comemorando mais um Mais um ano de vida De sua existência, né Das suas festas maravilhosas aqui Nesse lugar E a gente começa a se lembrar Que Já faz sete anos de vitória Do conjunto E Essa noite, irmãos É uma conclusão De uma festa vitoriosa Que Deus tem abençoado o seu povo Aqui nesse lugar Por essa forma É uma coisa muito preciosa O tema escolhido pelos irmãos Nos chama muita atenção Buscar o Senhor E viver É Uma necessidade da humanidade Buscar o Senhor Para que tenha vida Vamos fazer a leitura Da palavra de Deus Nós vamos abrir a nossa Bíblia Na carta aos Hebreus Capítulo 10 Nós vamos fazer uso de Os quatro versículos Desse tempo Dez Dezenove Diz assim a palavra de Deus Tendo, pois, irmão A ossadia Para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho Que ele nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne E tendo um grande sacerdote Sobre a casa de Deus Chegamos Chegamos com Verdadeiro coração Em ter a certeza De fé Tendo os corações Purificados Da má consciência E o corpo lavado Com água limpa Retenhamos firme A confiança Da nossa esperança Porque fiel É o que nos prometeu Glorificado Seja Deus Não é, irmão? É Um texto Muito significante Que nos chama bastante atenção E Nós sabemos, irmão Que quando se trata De uma festa Se trata De uma vitória Nunca ninguém Comemorou uma derrota Geralmente Só se comemora Vitória E por se tratar De vitória Nós escolhemos Esse texto Nessa noite Para transmitir Essa mensagem aqui Porque Aqui nós estamos Numa grande vitória Estamos vendo Uma mocidade Com sete anos De vitória Glória a Deus A maior vitória Foi confirmada Hoje à tarde Quando os cinco Foram batizados Com o Espírito Santo É uma prova evidente De que o Senhor Está no meio Desse povo E não podemos negar Podemos Porque nós estamos Vendo a confirmação Maravilhosa Do Senhor No nosso meio E nós escolhemos Então esse texto De uma das cartas gerais Da Bíblia Que é a palavra de Deus Essas cartas gerais Irmão Ela tem uma finalidade De ajudar o crente Orientar o crente Sobre o perigo De muitas ideias Irmão Errada Que não devem Que é destruir a fé Glória a Deus Por essa forma Irmão Nós já estamos Diante desse texto Que nos fala Que nós temos Um grande sumo sacerdote Na casa de Deus Aleluia E para isto É que nós já estamos Agradecendo Essas bênçãos Maravilhosas Mas o tema Dessa O tema Do congresso Dos irmãos Fala Devemos Buscar o Senhor E vivei Glória a Deus Uma lamentação Que Amor Estava fazendo Exatamente Porque o povo De Israel Tinha se distanciado De Deus E agora O profeta Estava Trazendo Uma lamentação Exatamente Sobre aquele povo Para que ele Buscasse o Senhor Estava chamando Aquele povo Para agora Pessoalmente Eles buscaram o Senhor Não adiantava Mais ir a Betel Que é a casa de Deus Porque não ia resolver O problema Daquela gente Não adiantava Ir para a cidade Porque ela Geralmente Ela ia ficar levada A cativeiro Glória a Deus Agora o assunto Era pessoal E anos depois Nós encontramos Uma mulher Perguntando a Jesus Aonde se deve adorar E nós escutamos Jesus dizendo Que nem em Jerusalém E nem no monte Mas os verdadeiros Adoradores Devem adorar o Senhor É Espírito E é verdade Glória a Deus E é o que nós estamos Fazendo aqui Nessa noite Não é a maior alegria Do Senhor Buscando o Senhor Em Espírito E é verdade Para isso irmão Geralmente Eu digo a igreja Que devemos estar Naquela expectativa Muito grande Porque nós estamos Na presença Do Senhor E quando nós estamos Na presença Do Senhor Alguma coisa acontece Na presença Do Senhor As pessoas Que vêm ouvir A mensagem Alguma coisa acontece Na sua vida Os irmãos Que estão Capitando a mensagem Geralmente Vão sentir A alegria Maravilhosa Do Senhor Na sua vida Glorificado Seja o nome Mas nós encontramos Ainda no tema Que os irmãos Colocaram no congresso Buscar o Senhor E viver Nós encontramos Jesus Cristo Dizendo o seguinte Que o ladrão Ele vem matar Roubar e destruir Mas ele diz Que vem para dar vida E vida Em abundância E nessa noite Presença do amigo Vinte Da palavra de Deus Você que está Participando Nessa festa Conosco Presentou Dentro desse santuário Você deve fazer uma coisa Ouvir a mensagem A Bíblia declara Que a fé Lá vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Jesus Ele disse Eu vim Para que tenha vida E tenha com abundância Jesus Cristo Quer lhe presentear Você com essa vida Nessa noite Uma vida Que não se acaba mais O homem Não desfruta Ela aqui Mas na eternidade Glória a Deus Mas Nós estamos fazendo Um relatório Um relato Do tema Que os irmãos Escolheram Para a festa Um tema rico Buscar o Senhor Para que tenha vida Geralmente irmão Deus Ele sempre tem Se apresentado Para os seus seguidores Que deve buscar Ele disse Para Abraão Anda na minha presença E ser perfeito O homem precisa Da presença de Deus Na sua vida O homem precisa Se preocupar Com a sua vida espiritual Porque ela é muito importante E só o Senhor Pode resolver O problema Da humanidade Foram muitos anos De decadência Da humanidade A humanidade Passou período Aqui na Terra Amados irmãos Em que os sacerdotes Era quem Oferecia O sacrifício Para Não era nem Para tirar o pecado Eu penso Que era para Mano era um pouco A paciência de Deus Sobre o pecado Sobre o pecado Da humanidade Porque a pior É clara Que o sangue De toro e de bode Não podia tirar O pecado Da humanidade A humanidade Fazia alguma coisa Mas permanecia No pecado Os sacerdotes Foram feitos Em grande número Porque a morte Pediu que eles Permanecessem Glória a Deus Mas nessa noite A história É de um sacerdote Eterno Um sacerdote Que permanece Para sempre Que depois Que ele Concluiu Ali na cruz do cavalo O seu trabalho Ele subiu Para o céu E está sentado Ao lado direito Do Pai Intercedendo Por todo aquele Que se chega Para ele Glória a Deus E nós verificamos Amada igreja do Senhor Que nós estamos Diante do Evangelho A Bíblia declara No capítulo 1 Versículo 16 Da carta aos Hebreus Que o Evangelho É o poder de Deus Para a salvação De todo aquele Que crê O Evangelho Não é uma coisinha Qualquer O Evangelho Não é meio termo Para uma vida humana Não O Evangelho É o poder de Deus E salvação Para todo aquele Que crê Glória a Deus Prezado amigo Da palavra de Deus Nessa noite Procure Adquirir fé Para você Crer Para que você Seja possuidor Da sua vida eterna E nessa noite Amada igreja do Senhor Nós estamos Temos Deu-se uma única vez Porque Ele é eterno Ele não permaneceu no túmulo Mas a Bíblia declara que Ele subiu para o céu E está sentado ao lado direito do Pai Intercedendo por todos aqueles que se chegam para Ele E nós verificamos nessa noite Que a vitória da igreja do Senhor A vitória do conjunto louvor inicial de sete anos É porque nós temos agora um sumo sacerdote forte Forte, a Bíblia declara que Ele é o leão da tribo de Judá A Bíblia declara que é aquele que foi morto Mas agora está vivo para todos sempre Glória a Deus Tem a chave da morte, tem a chave do inferno E é nesse sacerdote eterno que nós estamos a falar nessa noite Glorificado seja o nome do Senhor Então, amados irmãos Nós verificamos que esse sacerdote Pelo novo e vivo caminho Que ele Cristo é pela sua carne E tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus Agora irmãos A casa de Deus, ela está garantida Ela tem um sacerdote eterno Que não tem fragilidade alguma É para sempre Nós vamos fazer uso de mais alguns versículos do texto Do capítulo 10 da carta do Hebreu Versículo 12, versículo 12 Versículo 12 diz assim Mas este havendo oferecido-se Uma única Um único sacrifício pelos pecados Está sentado Para sempre A destra de Deus Daqui em diante Esperamos Esperamos Até que os seus inimigos Sejam pronto por a estrada de seus pés Porque com uma só obediência Ofereceu-se para sempre Os que são santificados Vou voltar ao capítulo 14 assim Porque com uma só obração Aperfeiçoou para sempre Os que são santificados Glória a Deus E também o Espírito Santo No testifica Porque depois de haver dito Este é o conceito que farei Com ele depois daquele dia Diz o Senhor Porei as minhas leis em seus corações E escreverei em seus entendimentos E em seus entendimentos Acrescenta E jamais me lembra mais Aleluia O sacrifício eterno O sacrifício que destrói o pecado Não é um sacrifício que tira um pouco E o resto fica Não Jesus não veio para fazer nem o termo A Bíblia declara que Deus não dá O seu Espírito por medida Ou tem ou não tem Glória por causa Sendo o nome do Senhor É uma segurança A palavra de Deus O Evangelho de Jesus Cristo É uma segurança perfeita para sempre O tem ou não Glória a Deus Deus não dá o seu Espírito por medida Glorificado seja Deus O sacrifício de Jesus foi eterno Os que se chegam para Ele São mentalizados Para permanecer eternamente com Ele Glorificado seja o nome do Senhor E agora irmãos Nós devemos Receber o cruceiro de Deus Para nós nessa noite Quando nós encontramos aqui No texto que nós fizemos a leitura Para a mensagem O capítulo 20 Diz assim Pelo novo e fica o caminho Que Ele nos consagrou Que Ele nos consagrou pelo velho estrué Pela sua carne O 21 diz assim E tendo um grande sumo sacerdote Sobre a casa de Deus Os 22 Cheguemos-nos Com verdadeiro coração Inteiro a certeza de fé Tendo o coração purificado Tendo os corações purificados Tendo os corações purificados Da má consciência E o corpo lavado Com água limpa Aleluia Nós devemos receber o conselho de Deus Depois que nós estamos ao lado Desse sumo sacerdote Devemos chegar para Deus Com verdadeiro coração Aleluia Entre a certeza de fé Tendo o coração purificado Da má consciência E o espírito lavado E o corpo lavado Com água limpa É uma coisa muito significativa Aleluia Igreja do Senhor Jesus Aqui no Parque São Miguel Conjunto louvores de Sião A vitória é nossa É garantida por Deus Nós agora vamos Realificar a nossa vida Um ano de vitória E daqui para frente Eu creio que vai existir Um dos outros anos Ao lado de Jesus Por quê? Porque nós vamos receber O conselho de Deus Sempre permanecendo Com o coração sincero Com a confiança limpa Glória a Deus Com a fé pura No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Não podemos se embaraçar Com o negócio dessa vida Porque nós fomos alistrados Por Deus Para a guerra Para a beleza Para a vitória E a vitória é garantida Por Jesus Aleluia Portanto, meus amados E queridos irmãos A Bíblia A palavra de Deus O Evangelho É o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê O Evangelho É poder O Evangelho Irmãos Ele não é questão De regras Ou regras Pequenas Mas é pessoas Que se entrega Ao domínio Do Espírito Santo de Deus Glória a Deus É uma pessoa Que entregou A sua vida Ao domínio Do Espírito Glória a Deus Para ser Para ser abençoado Não é uma coisinha pequena Glória a Deus Nós verificamos uma coisa assim O culto Foi uma bênção Você sentiu a presença de Deus? Glorificado seja Deus Muitas pessoas saem Sem sentirem a presença de Deus Glorificado seja Deus Mas você não é para sair do culto Sem sentir a presença de Deus Não Não pode existir isso Meus amados irmãos Jesus ele falou Que quando o pecador Ou três reunido no seu nome Ele está no nosso meio A presença de Deus No nosso meio Não é pelo pregador Não é por Dirigendo a igreja Não É pelo Espírito de Deus É por Jesus Que está garantindo O nosso encontro No culto divino Aleluia Glorificado seja Deus Seja o nome do Senhor Então por isso é que nós Se alegra na presença de Deus Porque ele está presente aqui Aqui ele está presente Os versículos são Enchidos de Deus E a Bíblia é a palavra de Deus De tal forma que nós temos Nós Nós se alegra Porque nós somos de Deus O Espírito de Deus É o mesmo que Escreveu a palavra de Deus Ele está no nosso meio E é motivo de muita alegria É gostoso Porque nós estamos Na presença Maravilhosa Do Senhor Nosso Deus E agora o que nós devemos fazer Chegamos a Deus Com um verdadeiro Com um verdadeiro coração Em ter a certeza De fé A Bíblia declara Irmão Que a fé É o firme fundamento Daquilo que se espera Mas nós não estamos vendo Mas nós sabemos Irmão Que as cartas gerais Foram escritas Sabe por que razão? Para educar os crentes Quanto perigo Irmãos De muitas ideias E práticas Que podiam Destruir a fé Como tem ideias E práticas Destruindo a fé De muita gente Destruindo a fé Irmão Glória a Deus E para isso Nós devemos Se prevenir Com a palavra de Deus Este sacerdote Que está Sobre a casa de Deus Ele não é morto Ele é vivo Glória a Deus É vivo Ele está verificando Nossos passos Ele sabe o que nós faz Conhece a nossa vida A segurança Da nossa vida espiritual É porque Jesus Cristo Ele é vivo Glória a Deus Ele não dá O Espírito por medida Jamais É completo Ou tem Ou não O escritor da casa Dos romanos Ele diz que Se alguém não tem O Espírito de Deus Esse tal não é dele Por isso que os amigos Estão nessa noite Que a Bíblia é clara Irmão O Espírito Santo É quem conhece o nome Do mundo Do juízo Do pecado E nessa noite Meu amigo Você pode ser beneficiado Com o Espírito Santo De Deus E convencendo Através da palavra De Deus Porque nunca vamos Esquecer o tema Do congresso Dessa noite Buscar o Senhor E viver Isso aqui é Para quem tem vida Na presença Do Senhor Jesus E nessa noite Você precisa Adquirir vida Para ter uma garantia Ter acesso Ao sacerdote Até no que é Jesus Aleluia 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 Ao homem Com a salvação Da sua alma Glória a Deus Deus é quem quer Deus quer que você Esteja salvo Mas para ser salvo Precisa chegar Ao pleno conhecimento Da verdade Aleluia Ele quer O desejo de Deus O desejo de Deus É que todos os homens Se salvem Venham ao conhecimento Da verdade Aleluia Mas enquanto o homem Não descobrir Que temos um sacerdote eterno Eterno Sobre a casa de Deus E descendendo Por todos aqueles Que se chegam para ele Enquanto o homem Não buscar a presença Desse Deus Assumindo um compromisso Com a vida espiritual Em frente a dificuldade Na caminhada espiritual Não pode desfrutar As bênçãos gloriosas Que Deus promete Promete ao santo Glória a Deus Aleluia Essa promessa Que Deus Garante a nós Que nós temos Um sumo sacerdote Agora nós temos liberdade De entrar no santuário Apenas um homem Podia entrar uma vez por ano E não era para tirar Pecado total Porque o pecado Sempre permanecia No meio da humanidade Mas agora Entrou um sacerdote A Bíblia declara Que se nós permanecemos Na luz Como ele na luz está Nós mantemos Comunhamos com os outros E o sangue De Jesus Cristo E seu filho Nos purifica De todo o pecado Glória a Deus É só através Do sangue Do verdadeiro sacerdote Que o homem Pode gostar As bênçãos Seleviar Os benefícios De uma vida eterna Glória a Deus Pelo reconhecimento Concordando com o que Jesus falou Aí ele vai adquirir A realidade Para a vida espiritual É uma das coisas Mais importantes Que existe E nessa noite Prezado amigo Vinte da palavra De Deus O evangelho Ó, nós escutamos O hino da nossa irmã É como que fosse assim Um conselho de Deus Querendo colocar Uma coisa Dentro da nossa mente Querendo colocar Benefício espiritual Na nossa vida Uma coisa maravilhosa Que nós escutamos E aqui nós Garificamos a palavra De Deus É um conselho Magnífico Para nós Que habitamos No mundo Glória a Deus Deus, irmão Quando colocou Jesus À disposição Da humanidade A Bíblia declara Que nós ainda Éramos pecadores Destituídos Da glória de Deus E Deus profundo Que nos ama Ele deu Jesus Para morrer Naquela cruz Não era porque Ele precisasse Colocar o seu filho Para morrer Naquela cruz Não era por Uma necessidade De Deus Mas foi por amor A nós Glória a Deus E muitas vezes Nós estamos Tão faltosos Nós fazemos conta Que não estamos Escutando O que Deus Está falando Para nós Esse mesmo Escritor Ele diz Que Deus Falou antigamente Através dos pais Através dos profetas Para nossos antepassados Nos últimos dias Ele falou Através de Jesus Cristo Ele não falou Para nos maltratar Ele não falou Para nos agravar Ou para nos tirar Da sociedade Que vivemos Negativo Mas ele falou Porque ele quer Benefício a nós Com a vida espiritual Glória a Deus Jesus Quando 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 Ali Na evangelho de São João Capítulo 14 Versículo 1 Quando ele falou Das casas Das muitas moradas Ele não limitou As moradas Ele disse Tem muitas moradas Glória a Deus E você Pode ser Possuidor De uma dessas moradas Mas para isso Você precisa Ter vida Aleluia E esta vida Só através De Jesus Cristo Glória e ficado Chega o nome do Senhor Portanto Meu prazer amigo Ouvinte da palavra De Deus Nessa noite Tem uma vitória Rica entre nós Mas a nossa irmã Um ano atrás Aceitou a Jesus Aqui nessa congregação Segundo domingo Se não me falo Sábado Se não me falo a memória Não foi? Segunda-feira Ela batizou Foi assim mesmo? Segunda? Não era segunda? Quarta Quarta-feira Ela foi batizada Nas águas E hoje Ela foi batizada Com o Espírito Santo Que Deus Recebeu dor Na sua vida espiritual É uma coisa magnífica Que só Deus Sabe fazer Entre nós Por isso É que nós Estamos agradecendo A Deus Apontando O verdadeiro Sacerdote Que pode realizar Todas essas coisas Na vida do homem Glória e culpado Seja Deus E não E não Fica por aí Porque o aporte São Paulo Ele dizia o seguinte Combati o bom combate Combater esse combate É uma coisa magnífica Que a gente tem Combatendo o bom combate Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé E tudo acabou Se não Agora me resta Uma coroa Que é o juízo ruim Que está lá Naquele dia Vale a pena A igreja do Senhor Lutar Vale a pena Se esforçar Se interessar Pela causa Do Mestre Hoje está Louvando e exaltando O nome do Senhor Porque as promessas Estão muito ricas Que nós não sabemos Nem imaginar Não podemos nem Evaliar as promessas Que Deus tem para nós E você também Pode ser possuidor Dessas promessas Ela é Abrange a humanidade A Bíblia diz Que Deus amou o mundo De uma tal maneira Você Você Que não é crente Está incluído Nessas pessoas Que Jesus falou O mundo O mundo humano Você também está incluído Nesse grande amor Que Deus teve Para conosco Glória a Deus Para comigo Para você Para conosco Glorificado Seja a Deus Hoje é que você Precisa fazer agora Parar E começar a pensar Agora Pense mesmo Comece a pensar Na sua Na sua Vida espiritual Comece a pensar No poder Que existe Em Deus No poder Que existe Nesse sumo Sacerdote Que agora É para sempre Glória a Deus E comece a pensar Na sua Vida espiritual Que é uma propriedade Sua Ninguém pode fazer Nada por você O que nós podemos fazer É apresentar a mensagem Da palavra de Deus As portas se abrem Para você Agora você deve se esforçar Para entrar Glória a Deus Porque a vida declara Que o reino de Deus Ele é tomado a força E nós devemos se esforçar Para entrar nele O presente é muito grande A vitória é muito grande E vale a pena se esforçar Glorificado Em nome do Senhor Então nós temos Um grande sacerdote Sobre a casa de Deus E ele quer Dar uma vida Eterna A qualquer Que se chega Para ele E nessa noite Você está sendo Beneficiado Já foi beneficiado Com louvores E agora Com a mensagem Da palavra de Deus Que é uma grande Realidade Glória a Deus Portados amados Irmãos A Bíblia declara O seguinte Consideramos Nós Uns aos outros Para nos estimularmos Aliás Retenhamos firme A confiança Da nossa esperança Porque fiel É o que nos prometeu Consideramos Irmãos Firme A esperança Porque fiel É o que nos prometeu Essa bênção Gloriosa Aleluia Olha Jesus Cristo Meus amados Irmãos Ele prometeu A vida eterna Para nós Através da fé E nós devemos Agora Considerar Glória a Deus Essa esperança Gloriosa Que Deus nos prometeu Considerando De que forma De que forma Nós podemos Considerar Essa esperança Gloriosa Que Deus nos prometeu Através Do seu filho Jesus É fazendo o que nós estamos fazendo Aqui nessa noite Né irmão Louvando Engrandecendo O nome do Senhor Esforçando Mostrando Outras pessoas A necessidade Que existe Da humanidade Se apoderar Da fé Glória a Deus Se apoderar Da fé Certo homem A Bíblia é clara Que ele era um homem Destituído Da sociedade Religiosa Na sua época Ele não tinha direito A vida Que nós estamos Apresentando Nessa noite Ele não tinha direito A vida Que é o tema Da mensagem Fala nessa noite Que você deve Buscar a presença De Deus Para ter vida Glória a Deus Ele não tinha direito Mas ele queria Receber essa vida Ele era preocupado Com a sua vida Ele sabe Que ele era rico Ele tinha muito Abistaco Pela frente Porque ele era um homem Rico Glória a Deus Mas a Bíblia é clara Que ele não olhou Para a riqueza Nem para a sua estrutura Ele não olhou Para nada Ele queria Ser a possuidor Desta vida Que nós estamos Apresentando Nessa noite E nós sabemos Irmão Que aquele homem Chamado Zaqueu Ele enfrentou Uma grande multidão E ele subiu Uma árvore Para ver Jesus Passar E nós sabemos Que é a promessa De Jesus Para Zaqueu Porque onde tem O salvação Essa casa Você sabe Meu amigo Que você é uma casa E essa sua casa Ela pode ser habitada Pelo Espírito Santo De Deus A sua casa Ela pode ser Uma morada Do Espírito de Deus Mas ela também Pode ser uma morada Que não é Do Espírito Santo De Deus Uma morada negativa Uma morada Assim por acaso Que é É dificultoso Aí você pode Não adquirir A realidade Da sua vida espiritual E nós sabemos Que Zaqueu Recebeu aquela bênção Hoje veio Salvação A essa casa Pois esse também É filho de Abraão Porque o filho do homem Vem buscar e salvar O que se havia perdido Glória a Deus Jesus Ele teve um compromisso Muito grande Jesus Ele teve Ele tinha um prazer Muito grande Em mostrar a salvação Para a humanidade E quase dois mil anos E quase dois mil anos atrás Que a mensagem Está sendo pregada Na parte da terra E nós vimos assim As vitórias Realizadas Pela mensagem Da palavra de Deus Mas ainda falta você Falta você Você E ainda não aceitou A minha dor Faça isso Nessa noite É para o seu bem Para o ano Você pode estar aqui Fazendo parte Desse grupo Que feliz Alegre Concordaram Com o que Jesus falou E ao lado Desse sumo sacerdote Um sacerdote eterno Com a liberdade total De entrar no santuário Se ajoelhar No seu quarto De dormir Pedir a ele As bênçãos Que está necessitando E recebendo Porque eu tenho certeza Que essa igreja Está recebido Muita bênção Se nós fossemos A ver as cortinas Das bênçãos Para os irmãos Transmitidos Nessa noite Que ao lado Desse sumo sacerdote Um sacerdote eterno Tem recebido Nós passava Nesse congresso Duas ou três semanas Só falando Das bênçãos Que o Senhor Tem feito No nosso meio E jamais acabaria Glorificado Seja O nome santo Do Senhor Buscar o Senhor E viver É o tema Do congresso E você deve Buscar o Senhor E viver Buscar o Senhor Para ter vida Jesus Cristo Irmãos Inúmeras vezes Ele falou Sobre a vida Porque ele Quer garantir A vida Porque a pessoa Vive atrapalhada Com essa vida Daqui Faz tudo Pela vida Daqui Muitas vezes Até diz Da forma Que falou O homem É Aparento No capítulo Doze De Lucas Que Apoderou De muitos Bens materiais E agora Pensando Só nas coisas Terreiras Dizia para ele Próprio Agora a alma Tem depósito Do bem Para muitos Anjos Descansa Come Bebe De foco Mas a vida Declara Que a resposta Divina Foi diferente Louco Se essa noite Te pedir a tua alma O que tu tem Preparado Para quem será Quer dizer Eu não precisava Se preparar Para ter uma vida Espiritual Em abundância E nunca se preparar Como que fosse a conclusão Dessa mensagem Nessa noite Aonde está aqui A primeira pessoa Que quer aceitar Jesus Como seu Salvador Uma pessoa Que eu estou ativendo Que não é crente Olha Uma coisa Que me chamou Que me chamava Muita atenção Há 20 anos atrás Ou mais Há 21 ou 22 anos atrás Era quando O pregador Transmitia a frase Que ele está na Bíblia Que diz assim Jesus diz assim Qualquer que se envergonhar De mim E das minhas palavras Eu me envergonha dele Quando chegar na presença Do meu pai Como Santo Dânio Isso me preocupava muito Eu ficava batido Eu saia dos cultos Assim muito triste Porque eu sabia Que aquelas palavras Era para mim Se eu me envergonhasse Do meu Deus Do meu Criador Do meu Toda vida Glória a Deus O que seria de mim? E estava sujeito Porque o pregador Que tinha transmitido Uma mensagem E fazendo uma pergunta Para mim Portanto Nessa noite Eu queria saber Aonde é que está Uma pessoa entre nós Que quer aceitar Jesus Como seu Salvador Uma pessoa que não é crente Ouviu a mensagem Venha Faça um negócio com Deus Você não vai se arrepender Nunca uma pessoa Fez negócio com Deus E se arrependeu Nunca Nunca Mas pelo contrário Recebeu bênçãos e mais bênçãos Amém Peço oração Dos irmãos a meu favor E a favor daquele trabalho Que nós estamos ali Ajudando os irmãos Na congregação de partilhados Amém Aleluia Ouvimos Uma maravilhosa palavra Que o meu Senhor Trouxe nesta noite Aleluia E a questão É o seu corpo Que eu disse Falei nesta noite Para você Amado ouvinte Da palavra de Deus A Bíblia Fala para você Deus O teu caminho É o Senhor E o mais Ele fará por ti Se você tem realmente Uma confiança em Deus Se você sabe Que esse Deus existe Que esse Jesus Cristo Que o Senhor te pega Existe Nesta noite E tem todo o seu caminho Arendo E o mais Ele fará Por você Aleluia Esta é a palavra De Deus Aleluia Que nós Queria aceitar a Jesus A irmã Adriana Nesta noite Chamamos irmã assim Porque é bem familiar Você não quer Adriana Aceitar a Jesus Nesta noite Olha A sua irmã A última festa Ela esteve aqui E ela buscou É o Senhor E o Senhor Ele fez vida Gerar Eternamente Nela E agora Um pouco depois O Senhor Ele será Com o Espírito Santo Ele pode fazer Nesta noite Com você Adriana Basta você Vir e aceitar A Jesus Como Adriana Também pergunta A os demais Amigas e amigos Vocês não querem Aceitar a Jesus A Andréa Nunca vai esquecer Porque foi uma festa De mocidade Você também Eu não sei Vai fugir Com a certeza Jesus Não lembro Eu só sei Que foi uma terça Mas Que é feito Era Não lembro Mas fica marcante Para você Que é Nosso sétimo Com fatalização De mocidade São Miguel Onde você estiver Você vai lembrar Nunca vai esquecer Bem mais do que isso Você terá o direito De sua vida eterna Bom irmãos Se não tem Fica com você Mas Esta festa Foi dedicada Ao Senhor Quero ser grato Quero ser grato a Deus Irmãos Por tudo Que Deus Tem feito Em nossa vida Quero agradecer Irmãos Em especial É certo Que as vezes A gente esquece De dizer Alguns dos nomes Agradecer As irmãs Que de prontidão Ficaram Irmãos Nos ajudando A mocidade As irmãs Recepcionistas A irmã Francisca Com a irmã Lucília Também a irmã Raimunda Na acomodação Com a irmã Zinete Nós queremos ser grato A Deus Por essas vidas Que o Senhor Tem a recompensar Irmãos Toda recompensa Quero ser grato A Deus Aos demais auxiliares Todos que trabalharam Nesses dois dias Na acomodação Além da porta Irmão Evandro Irmão Francisca Irmão Carlos Os demais irmãos Irmão Donato Que está aqui auxiliando Nosso irmão Espegrafista Irmãos Nós somos gratos a Deus A mocidade Que zelaram Que fizeram a coordenação Aqui a decoração Nesse santuário Aqui é um verdadeiro santuário De Deus E nós estamos Dentro do santuário Não falei Não fui falar O véu do tempo Sim, às vezes E agora nós Temos direito Certo a livro Ao santuário de Deus E isso é grato a Deus A direção desse trabalho Na administração De supervisão Nós estamos Nos despedindo Dessa festa Por isso que você Precisa aceitar a Jesus Porque em breve A igreja Vai se despedir Não vai se despedir Vai embora Nós Pelo menos Não queremos despedir Da terra E ficou Ficou Quem subiu Quem partiu Partiu Então Mas nós estamos Despedindo dessa festa Foi maravilhoso Sou grato a Deus E o coração Está regozijando De grande alegria Porque Deus Tem feito maravilha Em nossa vida E em nosso meio Somos grato a Deus Ainda Nós devemos orar Pelo nosso irmão Florento Que esteve Nesse dia Hoje Ainda E ontem E Também pelos irmãos Que vieram Os pastores Que vieram Boa tarde E foi uma maravilha Está sendo irmão Uma maravilha Deus tem nos abençoado E tem provido De suas bênçãos Queremos agradecer ainda A compreensão De todos os irmãos Membros dessa congregação A todos que trabalharam Diretamente E também Aqueles que não puderam Trabalhar diretamente Mas oraram E colaboraram Para conosco Enfim Nós somos grato a Deus Por tudo E eu sou grato a Deus Pela vida De todos vocês Na cidade Queria que vocês Jogam o abraço Para mim A todos vocês Na cidade Tudo que fizemos Foi Para a unibória Do Senhor Que cada um de vocês Continue Buscando a Deus Que não venha Esse tema aqui Ficar só na parede Ou só na camisa De vocês Mas no coração Para sempre Porque aquilo Que a gente guarda No coração Jamais a gente esquece Não esquece Ou de coisa ruim Ou de coisa boa Mas é bom que guardamos As coisas boas E buscar o Senhor E viver Em 97 E para sempre Porque esse Deus Que você está buscando E certamente deve vir Um dia Ele voltará Então eu sou grato a Deus Pela colaboração de cada um De vocês Dos esforços De tudo que foi feito Pela vida De vocês E pelos esforços É Deus É Deus É Deus que vai agradecer É Deus que vai agradecer Na forma de recompensa Agora que vocês Procurem estar Realmente na presença Do Senhor Então o testemunho É digno De ouvir a Deus Porque o bom testemunho Só tem a honrar A Deus Exatamente Irmãos Logo após Nós temos um histórico É bem rápido E já sei Os irmãos Me informaram Nós temos um histórico Rápido Agradecendo Mas antes do histórico Eu queria falar Só do histórico Nós temos alguns jovens Que foram Nessa congregação E passaram Por esse conjunto De evolução E não estão mais aqui Na nossa congregação Mas estão presentes A nossa festa A irmã Sueli E a irmã Sueli Que participaram Desse conjunto Aqui maravilhoso Para o Senhor E o Senhor É verdade O que é o nosso Beleão E o Senhor É verdade 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 É verdade